Música Moacir Pesk esteve na Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizado em junho. Moacir destacou a importância da participação das centrais no fortalecimento dos movimentos sociais. A Nova Central, a UGT, a CTB e a Força Sindical tomaram o calçadão de Copacabana para exigir trabalho decente. Música Música